A primeira vista já dá para perceber que sobram problemas e faltam soluções Mato alto, ruas sem asfalto e completamente esburacadas Aqui dá para ter uma noção do tamanho da dor de cabeça A Milena sabe bem disso e principalmente o peso que pode gerar no bolso O amortecedor da frente, os dois estourou por causa dos buracos A gente passa devagar, mas mesmo assim, eu moro na 4 Eu tenho que dar essa volta aqui pela rua 2 porque eu não tenho condições de passar naquela avenida Se eu passar ali, vai parar Ali não tem como a gente passar E você já calculou o prejuízo que você pode ter? Só os dois amortecedores, 700 reais A dona Antônia trabalha como babá e cuida de uma criança de um ano Com o perigo morando ao lado, tem que estar sempre alerta Tinha cobro coral na casa do outro vizinho da frente, matou duas cobras coral na outra de lá também E esses bicharados que tem aqui E a sensação de esquecimento piora cada vez que chega um novo mês E cenas assim se repetem É rotina para o Jair abrir a caixa de correios e não encontrar nada Ultimamente não está vindo mais as correspondências Quando chega, chega tudo atrasado E a gente, nós temos que correr atrás Senão nós vamos pagar todas as nossas contas com atraso Demora de 15 a 20 dias para ser entregue um pacotão de coisas Tudo vencido Eu já fiz três reclamações, certo? Online Com tantos problemas na estrutura do bairro, outras consequências ainda mais graves começaram a surgir Só para a gente ter uma ideia, aqui nessa rua, quase todos os moradores já foram assaltados E a alternativa encontrada para aumentar a segurança foi fazendo investimentos Nesta casa, por exemplo, teve a instalação de câmeras de monitoramento E também um reforço na iluminação A lucinéia foi abordada no momento em que abriu o portão Depois disso, nunca mais teve sossego A gente até se reuniu com o prefeito agora, o novo está tentando dar uma mão para ver o que vai acontecer Mas vamos ver se vai chegar alguma coisa aqui Para o seu Antônio, o que aumentou a criminalidade foram a falta de iluminação e o excesso de mato E não tem como falar que o poder público não sabe disso Durante a gravação da reportagem, funcionários da prefeitura fizeram a limpeza de um dos terrenos Mas os moradores informaram que não é sempre assim Como eu falo sempre, falo para vereador, prefeito, seja lá quem for Porque eu pago meu imposto em dia, não devo nada Então é assim, precisa ficar implorando para eles virem fazer alguma coisa no bairro Enquanto nada de concreto é feito, o jeito é um ajudar o outro A tecnologia se tornou uma aliada para aliviar as dificuldades Se a gente tem esse grupo de WhatsApp, que é para a gente se comunicar avisando Tem assim, tem assado Tem alguém estranho no bairro, cuidado para sair Tem gente passando na rua que nunca viu no bairro Esperar que a tranquilidade volte Sim, sim, esperar que volte, quem sabe um dia